A família de heróis mais divertida da TV está de volta. O Paramulti Plus e a Nickelodeon divulgou a data de estreia de O Retorno dos Thundermans, filme que é continuação da série de comédia Infanto Juvenil, que ficou no ar entre 2013 e 2018. O longa estreia dia 7 de março no canal de TV da Nick e no Paramulti Plus. A trama irá apresentar os gêmeos Max e Phoebe aproveitando as suas vidas como super-heróis, até que um resgate acaba não saindo como planejado, e então eles se retornam para a casa de seus pais e tentarão resgatar seus status como heróis respeitados. Transcrição e Legendas Pedro Negri